Primeiramente a gente upa a segunda habilidade e aí eu vou tá habilitando a Pink E meu primeiro item vai ser a foice espectral, tô jogando com uma Shaya O ideal era um tanque né, pra Shaya ficar mais livre na parte de trás ali, porém Eu tô indo com um personagem que eu sou o melhor né, o Lucian Emide Então a gente tá contra uma Serafine APC Serafine APC aí, que é muito chata Eu gravei um vídeo recentemente aí Mostrando como jogar com o APC né, eu estava de suporte E a Yasmin era o nosso APC Aqui a gente tá contra o APC, diferente essa play hein Vamos ver como é que a gente vai se sair aí Bom, primeiramente você vai ter que ficar num range distante dessa Serafine Essa terceira habilidade dela é muito chata cara, muito chata mesmo Só que eu sou chato também ó Viu, já dei uma nela ali E a Shaya é bom pra fugir das habilidades Das habilidades dessa Serafine né Mas o ideal era que o suporte da Shaya fosse um tanque Então eu não selecionei tão bem aí Bom, tá pau a pau por enquanto Vou estourar a Florividente aqui, ver o que revela Tem uma Pink, uma Pink? Não sei se é Pink Tem uma Ward ali Quase hein, quase É uma Pink, eu vou destruir Não, vou não Ixi, o Jungle deles tá aqui Problema Descobri essa Pink, já tiro ela Bom, vou tentar salvar a Mana agora Pra não ter que voltar agora Bom, a Diana aparecendo dá uma ajudadinha né Tchau, Sona Tchau, Sona É Tô sem Mana já pra curar essa Shaya Melhor eu voltar Bom engage da Diana aqui, ajuda pra caramba Eu não teria escolhido Sona pra ir com essa Serafine Quebramos elas na porrada Boa, Shaya fez a boa ali Isso É, mataram um Sup só Só que o meu ADC tá 2 barra 0 Quem tá mais forte? Olha o range Dessa skill É 6 segundos pro dragão Quase Hoje não, hoje não Eu ainda ouço o dragão Cara Cadê a galera no dragão? Os raros huddle-monsters estão no meu caminho O jungle vacilou Aqui, pô Caraca Jungle vacilão Eu não vou voltar a base não Porque Senão vai dar ruim Ataca Agora a bolha vai demorar a vir Não treta aí não, não treta aí não Meu Deus Foi bom, foi boa Deixa eu voltar Ahn Se ficar pra mim ficou Se ficar pra mim ficou Se ficar pra mim ficou Aqui Aqui não, aqui não Vamos levar esse ator, vai dar para levar Curamos, saímos, só morreu um Deu bom, minha boa onda Você tem salvado um inimigo Minha boa onda, você tem salvado um inimigo Minha boa onda, você tem salvado um inimigo Minha boa onda Tchau, tchau. 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 Rumo ao mil, rumo ao mil. Fica com a estatística aí. Namizita, 2-2-15, cheira 4-2. Fui.